O nosso bem-estar também passa pela nossa beleza. Conte connosco para tornar realidade o seu sonho através de uma mudança de visual. Por vezes, basta um penteado ou uma cor diferente para nos sentirmos melhor. Colocamos ao seu dispor uma vasta e incontestada experiência de mais de 35 anos neste ramo. Temos cabeleiras em cabelo natural, fibra, postiços e turbantes. Representamos marcas internacionais e nacionais. Prestamos assistência e aconselhamento técnico direto através de um quadro de pessoal técnico altamente especializado e qualificado.